A cidade de São Paulo se prepara para mais mudanças no trânsito. A circulação de carros no centro da cidade deve ficar ainda mais restrita e os motociclistas vão ganhar novas faixas exclusivas para trafegar. A motofaixa já existe há quase três anos, de forma ainda experimental na Avenida Sumaré. Até hoje, a Prefeitura não divulgou estudos sobre acidentes no local. A iniciativa gera conclusões divergentes para motoqueiros e motoristas. Eu acho que ficou bem pior aqui na Sumaré, bem pior, porque estreitou, o pessoal para aqui do lado, então ficou inviável. É muito mais seguro para carro e para moto. Horrível, porque a faixa de moto, o trânsito para e as motos continuam, e o pessoal não está acostumado com isso. Precisa de que para São Paulo andar melhor? Corredor de ônibus, principalmente aqui na Sumaré. Agora, uma nova faixa exclusiva para motos será feita num trecho de sete quilômetros. Desde a Praça João Mendes, passando pela Avenida Liberdade, Rua Vergueiro e Sena Madureira, até o Ibirapuera. A motovia, ao lado do canteiro central, vai ser construída num espaço suprimido das quatro faixas existentes para carros. Ao todo, a prefeitura quer criar oito motovias. Em contrapartida, estuda proibir a circulação de motos em grandes avenidas, como a 23 de maio. Além disso, um outro projeto, com foco no meio ambiente, quer ampliar o rodízio de veículos e ainda estimular a carona solidária. Mas essas medidas já despertam críticas sobre os efeitos prometidos. Aumentar o rodízio, eu acho que é o suicídio que a cidade precisa não ter. Por quê? Porque você vai fazer com que pessoas que têm mais poder aquisitivo comprem mais automóveis para, no segundo dia de restrição, usar o outro automóvel da família, ou o terceiro, ou o quinto, ou o sétimo, enfim. O vereador Gilberto Natalini, do PSDB, explica que a ideia é reduzir a emissão de poluentes na atmosfera e que as regras serão detalhadas nos próximos meses, até entrarem em vigor em cerca de um ano. 70% das emissões de CO2 em São Paulo são causadas pelos motores que são usados no transporte das pessoas. carros, motos, ônibus, caminhões, etc. Então, o projeto visando o meio ambiente, ele vai acabar modificando a circulação de veículos na cidade de São Paulo, sim. Já para o professor Horácio Augusto Figueira, da Associação Brasileira de Pedestres, o foco do governo está errado. Ou você deixa o ônibus andar, ou você não vai conseguir atrair ninguém do automóvel para andar em transporte coletivo. Essa é a primeira medida. A segunda é aumentar a frota e adequar a frota para que a pessoa tenha conforto, ou seja, precisa dar velocidade e conforto. Hoje você não tem nem conforto e nem velocidade.